Ao longo da história do esporte, testemunhamos o surgimento de atletas excepcionais que em determinadas épocas dominaram seus respectivos campos de forma insuperável. Arnold, Dory Yates, Ronnie Coleman, Phil Heath são apenas alguns exemplos no mundo do fisiculturismo. Esse fenômeno é resultado de um conjunto de fatores que vão desde o talento inato do atleta até a dedicação, treinamento e determinação em alcançar a excelência. Um exemplo marcante de tal dominação pode ser encontrado no fisiculturismo como o incontestável Lee Haney, que conquistou o cenário durante sua carreira. Lee Haney se destacou no esporte por sua incrível harmonia entre tamanho, simetria e definição muscular. Sua carreira profissional decolou da década de 1980 a início dos anos 90, um período em que ele reinou supremo sob os palcos das competições. Haney se tornou uma lenda no fisiculturismo ao conquistar o título do Mr. Olympia por oito vezes consecutivas, de 1984 a 1991, superando recordes anteriores e deixando uma marca quase inimaginável de ser superada no esporte. Seu domínio incontestável durante esse período foi resultado de seu treinamento intenso, nutrição, disciplina e, acima de tudo, sua mentalidade vencedora. No fisiculturismo, cada atleta busca superar seus concorrentes por meio da melhoria contínua de seu físico. No entanto, o período em que Lee Haney competiu foi particularmente desafiador, pois ele teve que enfrentar outros grandes nomes do esporte. Ainda assim, Haney se destacou por sua aparência excepcional e a habilidade de se manter em ótima forma após cada competição. A presença de Haney no palco era imponente e inspiradora. Sua capacidade de combinar massa muscular, simetria e definição era admirável e estabeleceu um novo padrão para o fisiculturismo profissional. Além disso, ele não apenas se concentrou em seu próprio sucesso, mas também ajudou a elevar o nível do esporte, compartilhando sua sabedoria e incentivando o crescimento do fisiculturismo em todo o mundo. Mas não foi somente do mundo competitivo que Lee Haney se destacou. Nesse vídeo, vou mostrar toda a sua trajetória e o que aconteceu após ele deixar os palcos do Olimpio, desde uma infância simples até mudar o futuro de muitas pessoas. Lee Haney nasceu no dia 11 de novembro de 1959 e cresceu em Spartburg, Carolina do Sul, filho de pais bastante humildes que lhe ensinaram desde cedo a trabalhar duro para atingir seus objetivos na vida. Influenciado por heróis clássicos como Sansão e Hércules, Lee entra para o mundo da musculação com apenas 11 anos de idade. Utilizando pesos feitos com sacos de areia e blocos de concreto, conforme vai crescendo e tendo acesso a equipamentos melhores, é notado pelo treinador Danny Rogers, que fica impressionado pela simetria de seu corpo e introduz Haney ao mundo do fisiculturismo, no início do que se tornaria uma amizade de longos anos. Rogers teria dito a Haney, você tem um dos físicos mais equilibrados que eu já vi. O fisiculturismo é o seu bilhete de entrada, você pode se tornar um dos maiores fisiculturistas do mundo se quiser se dedicar a isso. Mas será que podemos dizer que Rogers estava prevendo o futuro do jovem Lee? Dois anos após não ser classificado no Mr. Carolina do Sul, seu primeiro concurso amador, Haney ganha uma bolsa de estudos e uma universidade por seu destaque dentro do futebol americano, em 1977. Apesar de ser apaixonado pelo esporte, ele precisa tomar uma difícil decisão, largar o fisiculturismo e se dedicar aos campos ou abrir mão da bolsa e seguir o caminho do bodybuilding. Existem duas versões do que realmente aconteceu em seguida. A primeira diz que ele largou o futebol americano após sofrer duas lesões na perna. E a segunda afirma que ele optou pelo fisiculturismo, pois essa era a maior entre as duas paixões. O que importa é que um ano mais tarde, aos 19 anos, Haney acabaria tirando o primeiro lugar na categoria Team do Mr. America. O que o leva a passar os próximos anos mais afastado das competições, apenas treinando e aperfeiçoando cada vez mais, focando na alta performance. Haney definitivamente sabia que ainda não era sua hora de competir entre os grandes, mas tinha a certeza de que grandes façanhas ainda o aguardavam. Após passar alguns anos fora dos holofotes, Haney retorna em 1982 e sua decisão pelo fisiculturismo rende diversos frutos. No mesmo ano, ele não foi só o vencedor na categoria Peso Pesado e vencedor overall do NPC Nationals, como também tirou o primeiro lugar no World Amateur Championships da IFBB, também na categoria Peso Pesado. Essa tripla vitória marcava o fim de sua carreira como amador e abria as portas para suas imbatíveis vitórias como fisiculturista profissional. Mas qual o segredo? Um corpo tão marcante quanto o dele? O quanto Lee Haney tinha que os outros não tinham? De acordo com o jornalista e fotógrafo Bill Duffins, um dos fundadores da revista Flex, a chave para o shape insano de Haney se deve ao fato dele ter grandes músculos, porém, ossos pequenos. Segundo ele, essa combinação seria capaz de gerar músculos tão torneados e delgados como não apenas os de Haney, mas também de outros heróis do fisiculturismo, como Arnold Schwarzenegger. Sua teoria indica que provavelmente Haney largou o futebol americano por conta de suas lesões, que teria sofrido na perna, comprovando assim a fragilidade de seus ossos. Em uma era em que temos competidores no Mr. Olympia pesando 130 quilos ou mais, Haney pode não parecer tão grande assim, mas na época ele definitivamente era. Ele foi o primeiro de uma linha de futuros concorrentes gigantescos, como Dorian Yates, Ronnie Coleman e Jay Cutler, levando eventualmente a Big Remy, que segundo Duffins, era tão grande que poderia tranquilamente fazer parte de uma espécie diferente. Em uma entrevista dada em 2018, Haney revelou que os treinos dos fisiculturistas eram bem diferentes do que são hoje. Na sua época, os competidores treinavam diferentes partes do corpo com muito mais frequência. Em uma entrevista dada em 2018, Haney disse, uma das coisas que vejo que está um pouco desequilibrada agora é que os atletas não dão tempo suficiente para provocar o crescimento e a maturidade muscular nas diferentes partes do corpo. Naquela época, Haney treinava de seis a sete vezes por semana, até duas vezes por dia, quatro horas por sessão. E foi essa dedicação e esse foco que fizeram com que em 1983 e com apenas 23 anos de idade, ele tirasse o terceiro lugar no Mr. Olympia após ter vencido o Grand Prix em Las Vegas e o Night of Champions da IFBB. E foram essas vitórias que marcariam o início de seu longo reinado. A carreira profissional de Lee foi uma das mais concisas na história do fisiculturismo. Em 1984, com apenas 24 anos de idade, Lee ganha o título de Mr. Olympia pela Olympia Fitness Performance Week, criada por Joe Wyder, maior competição internacional de fisiculturismo do mundo até hoje. E Haney repetiria a façanha nos sete anos consecutivos, se tornando o primeiro atleta a bater a marca de oito vitórias na competição. Até os dias de hoje, apenas Roney Coleman conseguiu realizar a mesma façanha. Para fins de comparação, Arnold Schwarzenegger, um dos maiores nomes desse esporte, ganhou o título sete vezes. Após sua oitava vitória em 1991, tendo derrotado o estreante Dorian Yates, seu sucessor no Olympia, Haney decide se aposentar do mundo das competições em 1991, no auge de sua carreira. Apelidado de Totally Anson, Haney se consagra como um dos maiores, se não o maior fisiculturista da história, mas esse não é o final da história para Haney. Mesmo aposentado, ele tinha toda uma vida pela frente. Mas então, o que ele fez em seguida? Apesar de estar aposentado do esporte, Haney nunca deixou seu universo de lado. Com a ajuda de Joe Weider, Haney abre uma rede de academias e se torna treinador esportivo. Com o intuito de inspirar e auxiliar uma nova geração de jovens atletas, e também é nomeado presidente do Conselho de Aptidão Física e Esporte, uma organização ligada à Casa Branca, que tem como objetivo promover a prática de atividade física nos Estados Unidos. Haney também fez contribuições significativas por meio de suas habilidades como autor. Suas obras foram insights valiosos até hoje sobre o desenvolvimento e crescimento físico. Em livros como Totally Anson e Ultimate Bodybuilding, enquanto criador de programas de treinamento, Haney teve a oportunidade de mentorear diversas estrelas como Dwayne Johnson, The Rock, o aclamado boxeador, Evander Holyfield e o astro da NBA, Sam Bradley, entre muitos outros. Apesar de todas essas realizações, o que traz mais orgulho a Haney em seus diversos projetos é sem sombra de dúvida. A Fundação Haney's Hevert House, esse centro localizado em College Park, no estado da Georgia, é uma casa de acolhimento que oferece refúgio e recriação para crianças e jovens de todas as idades e origens. Inspirado por sua infância, tendo crescido em uma pequena fazenda, Haney aprendeu desde cedo que o trabalho árduo e a disciplina são virtudes fundamentais. A Hevert House busca juntamente resgatar esses ideais, proporcionando aos jovens uma experiência enriquecedora de retorno às origens. A lição que se pode tirar disso é que, apesar de todo o sucesso que somos capazes de atingir na vida, nunca podemos nos esquecer do lugar do qual viemos. Hoje, Haney vive em Atlanta, Georgia, com sua esposa Shirley e seus dois filhos. Além do seu programa de televisão Totally Fit, no qual ensina aptidão física e espiritual para seus telespectadores, Haney foi introduzido no National Fitness Hall of Fame de 2011 e no International Sports Hall of Fame em 2014, de uma infância humilde e spatterberg para se tornar uma lenda no esporte. Haney percorreu um caminho notável no mundo do fisiculturismo e além. Sua determinação e entusiasmo fora, sem sobra de dúvida, foram as chaves para o seu sucesso. À medida em que acompanhamos sua trajetória, de zero a herói, somos inspirados por sua jornada desafiadora. Haney nos ensinou uma lição valiosa sobre a importância da determinação do trabalho árduo e da paixão na busca para nossos objetivos. Ele é um exemplo vivo de como podemos superar obstáculos, transcender limites e alcançar grandeza na vida. Seu legado como herói do fisiculturismo, sem dúvida, será transmitido de geração em geração, inspirando outras pessoas a perseguir seus sonhos e fazer uma diferença significativa no mundo. Como sempre, espero que tenham gostado. Abaixo, deixe sua opinião sobre o que Lee Haney representa para o esporte. Podemos dizer que é o maior da história do fisiculturismo? Deixe nos comentários. Inscreva-se no canal e compartilhe com quem vocês conheçam que gostam desse universo do fisiculturismo. Isso ajuda muito o canal para que continuemos a produzir cada vez mais docs. Aqui na tela está aparecendo um doc na qual conto todo o caso e história de Craig Titus, que fez fortuna no fisiculturismo, mas se envolveu em um triângulo amoroso e pegou mais de 50 anos de prisão. Nos vemos lá.